Não vou mais roubar, não vou mais, não vou mais Hoje me emplacou, e o livro voltou, liberdade cantou Faz tanto tempo assim, que da chava de perna cantou minha lili Muitas das crianças se inspiram em mim, ver minha mãe chora não tá sendo ruim Só que eu voltei e vou tentar mudar, se for preciso eu quero trabalhar Não tá sendo ruim, eu sou titulação, quando chega aqui volta meu mundão Eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora não chora, não chora Não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais chorar, não vou nem pensar, eu quero estourar Por favor não chora, não vou mais roubar Oh, você me emplacou, e o livro voltou, liberdade cantou Nem faz tanto tempo assim, que da chava de perna cantou minha lili Muitas das crianças se inspiram em mim, ver minha mãe chorando tá sendo ruim Só que eu não tenho, vou tentar mudar, se for preciso eu quero trabalhar Não tá sendo fácil essa situação, quando chega aqui volta meu mundão Agora, agora eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora não chora, não chora, mãezinha Não chora, mãezinha, por favor não chora Não chora, não chora, mãezinha Não chora, mãezinha, por favor não chora Não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Por favor não chora Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó, é o funk da quebrada carralho, barulhando tudo É o funk da quebrada carralho, barulho, 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 barulho